A visão errada a respeito do corpo humano é o primeiro passo, é a primeira vitória do encardido. Quando foi que o homem e a mulher passaram a sentir vergonha do próprio corpo? Quando Deus os fez? Deus os fez e os fez pelados, nus. Deus apresentou o homem para a mulher, quando Deus apresentou o homem para a mulher e quando Deus apresentou a mulher para o homem, os dois estavam completa e absolutamente nus. Na frente de Deus, vocês imaginam essa cena? Então rasga sua Bíblia, a Bíblia está errada. A Bíblia diz que Deus criou o homem, depois criou a mulher, criou um jardim, treze vezes cita jardim, criou um jardim, além de ser de um paraíso já. Olha o ambiente, Deus preparou o ambiente, um ambiente de jardim, um lugar bonito. E ali, solenemente, ele, ele que tinha dito, a única coisa que ele disse que não era bom. É interessante que no Gênesis, repete-se várias vezes o refrão, e Deus viu que tudo era bom. Tudo que Deus fez, e Deus viu que tudo era bom. Tudo que Deus fez, e Deus viu que tudo era bom.